Oi pessoal, eu sou a Tata, eu sou o Henrique, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Kids E hoje nós temos um jogo de slime, quem aí gosta de jogo de slime? Eu adoro Isso não foi combinado, mas tudo bem E olha só, hoje nós temos o que Henrique? Tente não ser lerdo de slime Exatamente, gente, e funciona assim, é brincadeira Eu tenho aqui cola Elmer, verde, rosa, roxo e azul E a brincadeira é nada mais do que tentar não ser lerdo Quem bater primeiro pode escolher o ingrediente da pessoa, do próprio e do outro Você não entendeu? Então quer dizer que se eu bater primeiro eu escolho o meu e coloco um pra você? Exatamente Adorei Vai ser meio tente não ser lerdo, meio trollado Ou então tente ser rápido, né? Tente não ser lerdo ou tente ser rápido Exatamente Muito fácil, então vamos lá, vamos tirar... Não tem que tirar já quem pô, não? Não A gente é acostumado a tirar já quem pô e não tem que tirar já quem pô Então vamos ver, primeiro round, cola Elmer's Exatamente A produção vai trazer mais outros ingredientes E vai falar já Exatamente É, produção, você vai falar valendo 1, 2, 3 1, 2, 3 valendo Ou então 1, 2, 3 slime 1, 2, 3 slime E gente, quem conhece o nosso jogo de 1, 2, 3 slime Nós temos jogos de 1, 2, 3 slime É assim também Porém, temos umas caixinhas Se você não viu, vai assistir Tem uma playlist de slime muito legal Vai assistir A playlist tá aqui É de cá? Achei que era de cá Ah, tudo bem Só assiste Mão na orelha, gente E não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal Ative o sininho pra receber todos os nossos vídeos E se você quer outro Tente não ser lerdo com slime Já deixa o seu joinha que a gente grava Tente não ser lerdo 2 Siga a gente no Instagram também que tem sorteio de kit de slime Corre lá, corre lá Todo mês eu tô tentando fazer Entendi, em russo, gente Todo mês ela tá tentando fazer Exatamente 3 Olha a produção Não, aí falou 1, 2, 3 Você não falou 1, 2, 3 slime? Valeu, né? Valeu, né? É uma cola só, né? É isso Ai, esse azul tá maravilhoso, gente Eu não quero o que ela vai comprar pra mim Tá triste Eu acho que eu vou dar o rosto pro Henrique Tatá, seja minha amiguinha, me dá o azul Não Por favor Não Próximo round Eu vou ficar com azul Tchau Tchau Round 2, gente Tá triste, Henrique? Tá triste, Henrique? Vai decidir tudo Nossa, cola branca Cola transparente Essa pode pegar uma ou duas, produção? Duas? Duas Pode ser Eba Eba, eu quero o que? Pode ser Nossa, transparente com Com essa aqui Ia tá super certo Ó, vocês estão muito perto Uou, valeu Aqui, ó Não, não vai lá, ó A produção Vai assim Olha lá E... Pra mim Pra você Só porque eu queria transparente Nossa, tá bom Pelo menos a minha azul Não tem problema Os próximos ingredientes vão mudar a cor dela Vai, produção Eu tô preparado já Tô no gás Nossa, isso é bom, hein? Pra você Pra mim não Eu tenho que pegar o creme Isso não vai estravar mesmo Uau, creme Eu queria o creme Eu queria creme O Henrique, isso é muito mais rápido do que eu Então, né Eu falei que ia ter volta A produção fica rindo Ao invés de pegar os ingredientes Gente Agora lascou Nossa Não Então Chega de talca aqui no canal Vocês lembram que teve um vídeo aí, gente Que eu gravei até o final Com o rosto branquinho O Henrique tava com a talca Vai, gente Um, dois Um Henrique Eu vou fazer isso aqui Henrique, eu adoro Todo vídeo eu tô tentando fazer Gente, olha quem tá Olha que amor Oi, turminha de casa Eu tô a Lili Eu tô fantasiada de Halloween 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 É, vocês podem não tá vendo no Halloween, gente Mas a gente tá gravando esse vídeo antes do Halloween Porque temos Que coisa maninha Coisas a fazer Vocês vão ver Nós vamos viajar Provavelmente a gente já tava viajando Quando vocês tiverem assistindo esse vídeo Nós vamos gravar muita coisa lá no Tata vs Henrique Então corre lá Por isso que vocês têm que seguir no Instagram Porque no Instagram a gente posta tudo Exatamente Vocês vão ver no tempo real O que a gente tá fazendo E agora? Glitter Sprinkles Ah, esse eu vou deixar ser 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 Eu tô falando russo Não, a produção não tá falando direito Valeu, produção Um, dois, três Deu certo agora Ah, não Tinha coisa muito bonitinha aqui Mas eu quero sprinkles Sério? Uau Vê se você não vai gastar meu glitter todo, viu? Deixa eu botar tirar aqui Eu não tô acreditando que eu peguei isso aqui Uau Não gasta meu glitter todo Gente, olha isso aqui Tem de vários Tem de coraçãozinhos Estrelinha Tem uns até abertos Uns coraçãozinhos abertos Umas estrelinhas abertas Nossa, eu tenho que ganhar isso Eu adorei Eu tenho que ganhar isso Gente, isso daqui vai julgar a slime Tente não ser lerda Ou seja rápida Três Ah, vou ser rápida Não Um, dois, três Henrique 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 Ah, eu acredito Eu adoro esse jogo, gente Ah, eu me divirto muito Eu espero que vocês gostem também Gente, acabou a tradução? Acabou 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 Esses aqui são os meus ingredientes Eu vou escolher qual Ai, gente Agora lascou Eu tenho tanto de glitter Que eu posso escolher na hora Vou escolher na hora Eu não sei o que eu pego Tá vendo, Henrique? Eu queria esse aqui Vamos trocar aqui Nunca Eu troco pelo glitter Vamos trocar, gente Vamos trocar uma coisa com você Agora vai de você Você vai trocar mesmo? Vamos usar isso aqui Eu quero Pronto, gente Que eu nem sabia O que eu vou fazer com aquilo Voltamos, gente Tá, tá Mão na cabeça Não é que tu Não tem sorte Não é que tu Agora ninguém Pode se mexer Tira print, gente Vai lá no Instagram E marca a gente Nossa, que legal Acabou, hein Nossa, do Henrique Vai ficar muito boa Gente, vou ativar com muita calma Porque a minha slime Vai ficar boa demais Eu queria clear Eu gosto de misturar clear Com cola branca Eu ia pegar a branca Mas aí você falou assim Ah, eu quero clear Aí eu já fiz a conta Na minha cabeça assim Se ela quer clear Porque a clear Vai ficar melhor Pois é, Henrique Você sempre pega branca Não, eu pego o clear Sempre É? Aham Só que eu ia pegar A branca Por algum motivo Eu iria pegar a branca Aí eu desisti E pegar a clear Gente E agora vem a mágica Exatamente Eu nunca usei essa cola colorida Eu mesmo Demorou tanto pra chegar Que dá dó de usar Uau Nossa, olha a sua Mas olha essa roxa Gente Eu não acredito que eu desperdicei cola Muito feliz, gente Fazer slime com cola embers Agora eu vou pôr aqui do lado E vou deixar escorrendo E vou deixar escorrendo Pra aproveitar o restante E vamos misturar Ah, não vou pôr aqui Vamos pôr tudo Vamos pôr tudo aqui Pra ficar legal Óleo Quem quer sorteio de cola embers? Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Posso fazer sorteio de cola embers também Acho que eu vou fazer em dezembro Sorteio de cola embers Lá no Instagram, gente Ó, pro Natal, hein Pro Natal Mas tem muito sorteio Alguém vai passar o Natal assim, ó Alguém não Talvez eu faça mais de um sorteio Olha Revelações hoje no canal Nossa, Henrique Não Pausa tudo Vem cá, produção Com a câmera Não tem condição de linda Calma, né Uou Tá linda, hein Nossa, tá muito lindo Deixa eu misturar agora, gente Vem cá Coloca aqui no meio Olha Olha só Uau Ixi É muito forte esse roxo Eu deveria ter pegado a cola branca Mas vai ficar linda É hora de ativar, hein Olha Olha misturando Que lindo Gente, é hora de ativar Nossa, o meu tá lindo Já vou ativar com a mão O meu tá parecendo uma cobertura de bolo, sabe Tá muito bonito Tá parecendo céu azul Nada a ver Toda vez que você fala desse céu azul Henrique Meu braço não consegue ficar assim, não Gente, eu já vou Vou te contar uma coisa O Henrique tá com medo de ir na slime Porque é o meu, gente E eu acho que eu errei já Cara, não coloca muito ativador Eu coloquei uma gotinha Não mistura, ó Olha o ativador aqui, ó Não mistura Calma que vai Coloca bem um pouco Gente, essa cola é muito top Ela é linda Nossa É, mas eu tô achando ela mais difícil de ativar Normalmente as colas que a gente usa ativam mais fácil Então, a minha já ativou Só falta muito por ano que eu já ativou Sério Gente, o segredo da slime eu sempre falo Tem que ser na hora de pintar a slime Tem que mexer muito Não uso isso, como exemplo Porque eu sempre erro Não façam slime sem o papai ou a mamãe deixarem Porque olha só quanta cola Faz muita bagunça Gente, não usa a cola da escola, gente E nem a espuma de barbear do papai ou da mamãe Pede a mamãe e o papai Senão a mamãe e o papai fica bravo Bom, então você só se diverte em fazendo aqui Vendo, gente Olha, Henrique Gente, eu tô muito satisfeito com a minha slime Olha só Olha o tanto ficou linda Não, e a minha? Gente, o da Tatá Eu sou sincero Quando a minha perde pra da Tatá Eu falo Da Tatá tá parecendo um sorvete, gente Ela tá linda demais Olha lá Ficou muito top Mas a minha não ficou feia Não, não ficou Olha, de textura Se eu tivesse pegado a cola branca A minha tinha ficado melhor Essa é a mais bonita Porque tinha ficado um roxinho mais claro Dá pra ver melhor os glitter E eu não pensei A do Henrique tá muito boa A do Henrique tá mais glossy A minha, como foi espuma Ela tá um pouco mais fluffy Ai, gente Eu acho que não dá pra fazer big boy Olha isso, quer ver? Pela quantidade de glitter que eu coloquei Olha isso Olha esses confeis Nossa, olha Coisa mais linda Olha, vocês vão votar na mais bonita Na melhor E no big boy Será que não dá pra fazer? Ah, eu vou perder dessa vez Sim, não dá É pouca cola É pouca cola pra big boy Mas eu acho que a tatá ganha Porque eu coloquei muito glitter E aí o glitter começa a rachar Olha, até que deu Vai, tira, tira Se tivesse dado certo Se tivesse dado certo A sua tinha sido maior Vai Vamos tentar mais uma vez Seja Boazinha Por favor Vem slime Eu converso com a minha slime Gente Vocês conversam com a slime De vocês Ô, tá, tá A tatá Ela não Tá aqui, ó Eu sou desesperada, gente Eu sou desesperada Henrique é mais calmo que eu Joga pra frente Você tá jogando assim Ah Tá Deixa eu só mais uma tentativa Será que eu vou conseguir? Gente, é muito simples Torçam por mim Torçam Torçam Uou Qual ganhou? Então é isso aí, gente Eu vou mostrar pra vocês De pertinho as slimes Vamos lá Olha A textura desse slime Como tá bonita Tá fazendo barulhinho E estica Olha só Quando estica Como ela é linda Yeay Agora do Henrique E olha só, gente A minha tá muito clica Estica também Bastante Olha como fica bonita também Tá cheio de confetes Uau Vou tentar fazer Boa Quase Então é isso, pessoal Deixem aí nos comentários De um nome pra mim Slime E um nome pra slime Do Henrique Qual você mais gostou Qual você achou mais bonita E qual foi o melhor Big bolhão Vocês votam Espero todos vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau Me sigam no Instagram Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON